O incêndio atingiu um carro com trailer na tarde desta quarta-feira, 18 de outubro, na ponte Rio-Niterói. As chamas atingiram o veículo por volta das quatro da tarde na altura da Grande Reta, mas já foram debeladas. Os dois sentidos chegaram a ser interditados. Todas as faixas do sentido Rio foram liberadas por volta das cinco e dez da tarde. Outras transias foram reabertas no sentido Niterói por volta das dezesseis e cinquenta e a quarta faixa foi liberada às dezoito horas. Inicialmente foi informado pela Ecoponte que tratava-se de um caminhão. Depois a concessionária esclareceu que o incêndio ocorreu em um carro com trailer. Não há informações sobre feridos. Ainda segundo a concessionária, por volta das dezessete e trinta e cinco, o tempo de travessia era de trinta minutos nos dois sentidos da Rio-Niterói. E aí